O Luva de Pedreiro participou do programa Domingão do Hulk neste domingo Mas foi muito criticado nas redes sociais Os internautas estão dizendo que não entendem porque o influenciador faz tanto sucesso Já que ele só sabe falar a mesma coisa Confira um trash Olha só o que o público comentou Esse menino tem um amigo pra avisar ele? O nível das subcelebridades que o Brasil tá tendo, PQP Além disso, Luva também recebeu críticas por ter ido ao programa usando a camisa do Flamengo Já que sempre afirmou ser vascaíno Luva respondeu o seguinte Fala minha tropa, algumas pessoas aí, algumas pessoas tão me criticando É porque eu usei a camisa do Flamengo Galera, eu sou do futebol, todo mundo sabe que eu uso todas as camisas de todos os times E eu sou vascaíno de coração, meu time de coração é o Vasco Toda certeza E se liga, vamos parar com esse negócio aí de violência porque o cara usa camisa de um time E o cara tosse pro outro Galera, sou brasileiro, sou brasileiro Todo mundo vê nos meus vídeos aí Que eu faço vídeo com todas as camisas E se liga, o Flamengo Quem é praticador do Flamengo é a Adidas E eu sou embaixador da Adidas Eu não posso usar camisa que meu praticina Pra torcina Quem já viu um negócio desse? É meu trabalho, parceiro Todo mundo vê que eu uso todas as camisas de todos os times Eu uso todas as camisas Eu sou do Brasil, parceiro Eu sou da torcida toda Receba, graças a Deus E amanhã o mundo vai parar que nenhum Na história ninguém, nenhum jogador Ninguém fez esse negócio que eu vou fazer amanhã Doze horas Receba Isso é exclusivamente melhor do mundo Receba Graças a Deus, pai Sim, sim Caraca, tem fé em Deus e já era E também a notícia Não é de hoje que o Felipe Neto fala sobre o seu desânimo com o YouTube Ele fez uma reflexão sobre a sua saúde mental E o seu trabalho na plataforma nos últimos tempos Felipe Neto escreveu Tenho muita coisa a refletir sobre 2023 e o meu trabalho no YouTube Como é difícil atingir o equilíbrio, né? 2020 e 2021 eu estava com a saúde mental destruída No fundo do poço Mas infinitamente feliz com o meu canal e meu conteúdo 2022 estou com a saúde mental maravilhosa Voando Cheio de felicidade na vida pessoal Mas a felicidade com o canal e o meu conteúdo foi pro... Não é que eu não goste do que produzo hoje Eu gosto e bastante Os vídeos com a equipe Olo 5 e tudo mais que fizemos esse ano Foi realmente o que eu queria produzir Mas a gana parece que foi embora Eu nem abro o analytics do meu canal há meses Não vejo números Não acompanho o crescimento Não sei explicar Preciso refletir Muita coisa influenciou nisso Acho que principalmente a política Foi como se tudo perdesse a importância E só o que eu podia focar era em ajudar a vencer essa eleição Foi o que eu fiz E a gana que eu tive nisso foi uma das maiores da minha vida Só que agora parece que realmente o resto não tem mais a mesma importância Preciso recuperar essa gana O conteúdo do canal amadureceu demais também E isso afastou o público mais jovem Que é o grande volume de visualizações da plataforma Aí por um lado eu amo criar conteúdo pra galera mais velha Mas sinto saudade da molecada Sei lá Minha cabeça fica uma zona às vezes E eu acabo desabafando como forma de terapia Preciso recuperar essa maldita gana Então é isso galera Essas foram as notícias do dia Se você gostou Não se esqueça de se inscrever E Até a próxima Tchau 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 Tchau